Manu, agora chegou a hora de mandar os nossos beijos. Sim, chegou a hora de mandar os beijos. E a gente já vai começar com essa galerinha que eu encontrei lá no Buriti Sereno. O Davi Lucas. Um beijo, Davi Lucas. O Arthur dos Santos. Um beijo, Arthur dos Santos. E a Anne Gisele. Um beijo, Anne Gisele. Ó, agora o nosso beijo vai pra Jamile. Um beijo, Jamile. E pro Antony Gabriel. Um beijo, Antony Gabriel. E pra todo mundo lá de Porongatu que assiste o nosso programa. E um beijo pra todo mundo lá de Porongatu. Ó, um beijo também pro Pedro Antônio de Rio Verde. Um beijo, Pedro Antônio. Manu, um beijo especial pra Maria que nos assiste lá de Portugal. Um beijo, Maria. Quero te pegar, viu? Minha priminha, gente. Titia tá morrendo de saudades. Um beijo também, Manu, pra Cícera que trabalha lá na Boa Forma. Um beijo, Cícera. Agora o nosso beijo, Manu, vai pra Dona Iris Gontijo que tem um estacionamento lá em Campinas. Um beijo, Dona Iris. Um beijo também especial pra Jaqueline e Patrícia. Um beijo, Jaqueline. Manu, agora é beijo e feliz aniversário pra sua chará. A Manu, que não perde um programa nosso. Um beijo, Manu. E é o aniversário dela? É o aniversário. Foi o aniversário dela. Foi? Então, um beijo e feliz aniversário, viu? Inclusive, a gente vai colocar um videozinho dela, Manu. Olha que linda. Vamos assistir. Ela é muito fofinha. Que linda. Oi, Manu. É ela. Tudo bem? Eu vou te mandar um beijo por aqui, mas depois eu vou te mandar no programa, viu? Fica com Deus. Um beijo. Feliz aniversário de Ampato também. Gente, e um beijo pra você? Esse é o aniversário, papai? Um beijo agora especial pra Valkyria e também pra filha dela, a filha Sara. Ó, um beijo pra todos vocês e pro pessoal de Caldas Novas. Um beijo, Valkyria, e um beijo, Sara. Um beijo também especial para esses menininhos lindos, que é o Atos e o Abraão. Um beijo, Atos e um beijo, Abraão. Um beijo também, Manu. Agora especial pra essas duas gatinhas. Olha que chique que elas estão. Um beijo pra vocês duas. Um beijo também pra Daiane. Um beijo, Daiane. Um beijo pra Jéssica Santos. Um beijo, Jéssica. Um beijo também pra essa menina linda aqui. Vamos até colocar um videozinho dela. Ela ama o nosso programa, Manu. Eu amo o programa Temperando com Genaína Haddad. E também amo a Manu. Um beijo. Um beijo também, Manu. Agora pro nosso amiguinho Reginaldo de Caldas Novas. Um beijo, Reginaldo. Agora um beijo especial para o nosso outro amiguinho, que é o Lucas. Não perde um programa. E também fez aniversário. Feliz aniversário, Lucas. Feliz aniversário. E, gente, também já passou o meu. Fiz oito anos. Passou não. Vai ser amanhã, no domingo. Ah, é verdade. Nossa, gente. Feliz aniversário, meu amor. Um beijo pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.